Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje é o Pucá, de Maria Júlia Maltese. Vamos ver? Vamos lá. Os Tembés. Os Tembés, como são conhecidos, os Tenerárias, são um dos diferentes grupos indígenas do Brasil que há muito tempo vem sofrendo com a invasão das suas terras. Agora sobraram cerca de 1.500 índios Tembés que lutam para garantir os seus direitos. Eles moram em aldeias nos estados do Maranhão e do Pará. Agora vamos conhecer a história de Apucá. Esta é Apucá. Apucá. Ela vive em uma aldeia Tembés, pertinho do rio Guarupi. Do rio... Guru... Acho que é Gurupi. Sua brincadeira favorita é imaginar coisas que não conhece. E Apucá sempre se surpreende. Por isso vive sorrindo. Nunca dá para Apucá ir até a cidade. É longe, longe e só de canoa não dá para chegar lá. Por sorte, os caciques da aldeia são grandes líderes e tentam conseguir tudo o que Apucá e o seu povo precisam. Roupa, remédios e até escola. Os Tembés gostam das coisas que chegam da cidade. Mas também se esforçam para manter vivas as suas tradições. Por isso o avô de Apucá ensina para ela as palavras da sua língua e conta muitas histórias para explicar o mundo e iluminar as dúvidas que moram em seu coração. Numa manhã de sol, em que novas ideias enfeitavam como borboletas a vida de Apucá, ela parou para pensar em como seria a vida das crianças que moravam fora dali. Será que longe dali as crianças são livres como Apucá? Não demorou muito e a menina deixou os pensamentos de lado. Era hora de tomar banho de rio e se preparar para pescar. Chegando ao rio, Apucá viu seu reflexo na água e seus pensamentos decolaram feito nuvens soltas no céu. Será que as crianças lá de longe são fortes e bonitas como Apucá? Apucá resolveu toda... E aproveitou toda a tarde. Quando o sol já estava se pondo, lembrou que precisava voltar para a aldeia. Era dia de festa, teria muita música e, é claro, enfeites de todo tipo. Cansada de tanto dançar, Apucá estava em sua rede sonhando acordada. Será que as outras crianças têm gente para gostar? Não tinha contado meia dúzia de estrelas quando sua família chegou. Todos se deitaram com Apucá e, depois de uma canção para atrair bons sonhos, dormiram profundamente. No dia seguinte, como as dúvidas não cabiam dentro de Apucá, ela foi conversar com o avô. Ele ouviu tudo com carinho. Olhou os olhos de Apucá e perguntou se ela estava contente por morar na aldeia. A indiazinha se lembrou de como era bom fazer o que queria e respondeu. Aqui Apucá é livre como um pássaro. Certo, certo, respondeu o avô. Em seguida, perguntou como Apucá conseguia nadar no rio e brincar com os animais todos os dias. Ela não teve dúvida. Apucá é forte e bonita como uma onça, respondeu orgulhosa. Certo, certo, respondeu o avô e completou. Todos gostamos de Apucá. Apucá é um presente de que Tupã mandou. Ela logo percebeu que era muito amada. Atenção para as famintas. Obrigado.